E aí, turma! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? Um vídeo que você só pode fazer de domingo aqui em Madrid. De domingo e feriado, né? Esse vídeo daqui é um vídeo do rastro. A gente já fez um, já faz um pouco mais de um ano, né? Faz bastante tempo, né? E voltamos aqui pra poder regravar, porque como tem muita gente nova e também tem algumas atualizações que a gente tem que dar pra vocês, a gente vai colocar nesse vídeo aqui, né, Helena? É isso aí. E antes de começar esse vídeo, a gente precisa dar uma introdução pra vocês do que é o rastro. O rastro, gente, lá no começo, em 1740, foi uma feirinha onde as pessoas se reuniam aqui nessa zona aqui pra poder trocar coisas. É, na verdade não era, não chegava só uma feira, né? É, na verdade era um encontro que a galera fazia pra poder trocar coisas usadas e com o tempo começaram a colocar umas barraquinhas e começaram a vender essas coisas também. Ou seja, é uma tradição desde 1740 que acontece todos os domingos na cidade de Madrid. Já, já, inclusive, nós vamos trazer aqui pra vocês o significado de El Rastro, né? Já que esse nome aí, ele vem de alguma coisa, mas lá no meio do vídeo, porque nós vamos lá no meio, onde surgiu realmente, pra poder mostrar pra vocês. Antes de qualquer coisa, situar vocês, ó, a gente tá aqui de frente com o metrô Tirso de Molina, que é um dos metrôs que dão acesso à Feira do Rastro, mas também o metrô... La Latina. La Latina também dá acesso, né? Então aqui no Tirso de Molina a gente já viu algumas feirinhas, tá vendo? Algumas vendas de flores, tem um pessoal que vende livros usados, algumas semijóias, podemos dizer, né? Algumas coisinhas... Semijóias, biju mesmo. Biju mesmo, né? É, famosa biju. Famosa bijuteria. E nós vamos caminhar sentido Plaza del Cascorro, que é onde começa a Feirinha do Rastro. Na verdade, é o pico da feirinha, a parte mais alta da feirinha é lá, e nós vamos entrar pelas ruinhas saindo lá daquela praça, certo? Bora! Pra chegar na Plaza del Cascorro, gente, vocês precisam pegar essa rua aqui, ó, que é a Calle de Duque de Alba. O metrô Tirso de Molina tá lá, a gente vai vir parar nessa esquininha aqui, que é o que dá acesso. É praticamente seguir reto, né? É, seguir reto. A gente caminha o quê? Uns 100 metros, 200 metros? É, acho que bem pouquinho. Como muito, né? Já sai aqui no topo da praça, ó. E, ó, aqui na nossa frente aqui, a gente já começa a ver as barraquinhas, então daqui pra frente é multidão, gente, e muita barraquinha de coisas novas e usadas. Ó, a gente tá aqui 10 pro meio-dia, a hora que todo mundo resolve vir, né? Porque começa das 9 e vai até as 3 da tarde. Mas meio-dia é o pico, então se você vem às 9, vai tá mais vaziozinho, né? Inclusive no outro vídeo nosso, a gente chegou aqui às 9 horas da manhã, tomou um café da manhã em um lugar ali que eu vou mostrar pra vocês, e dali a gente saiu pra fazer o passeio. Tudo isso pra evitar ficar nessa fila toda aqui no meio. Lembrando que as partes laterais aqui, paralelas, né? Tem uma calçada do lado direito, uma calçada do lado esquerdo, elas são sempre muito mais vazias pra vocês poderem caminhar se vocês quiserem optimizar tempo e ir lá pro meião mesmo. Que na real, gente, é o que nós vamos fazer, é vir pela lateral mesmo, né? Porque como a gente já conhece... Vamos lá pro meio pra mostrar, mas não vai rolar. Não vai rolar. Curiosamente, nessa mesma calçada, tem esse local aqui, ó. Ladore. Não sei se é Ladore, Ladore, né? Ladore, tem um assento ali. É, né? Não sei também. Que aqui, gente, é onde a gente recomenda vocês tomarem um café da manhã. O local é bem legal. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma imagem daqui assim, ó, pra vocês terem uma ideia. Pra variar, tá mais cheio do que aqui fora, cara. Tá tudo muito cheio essa hora, né? É, pra hora é tudo muito cheio. Então a gente recomenda realmente a gente chegar umas nove é pra tomar um cafezinho e sair já pra feira. Sim. Seguiu o Dica Nossa, não? Segui, sim. Segui. Me ajudou muito pra conhecer Madrid. Pode crer. Pra poder se situar, saber os melhores locais. Você tá de intercâmbio aqui, né? Isso, eu tô estudando na Universidade Autônoma aqui de Madrid. Ah, que legal. Aí, gente, todo mundo seguindo o Dica Nossa, hein, velho? Valeu, casal. Muito obrigado. Valeu. Aproveitar esse momento do vídeo aqui pra comentar com vocês quem quiser fazer tour aqui pela cidade. Eu acompanho vocês em um dia, dois dias, quantos dias vocês estiverem aqui na cidade. Quem não quiser a minha companhia, eu tenho o roteiro pronto e tenho o roteiro personalizado pra cada um de vocês também. Então, ó, a gente começou a feirinha lá no começo. Aqui é a Praça del Cascovo, ó. Então, daqui pra dentro, começa a ter um monte de barraquinha a mais, né? E tem as ruinhas, como a gente falou pra vocês, ó. Tá vendo? Todas as ruinhas que dão acesso pra direita ou pra esquerda são rastro também, né? Então tem que aproveitar e caminhar por essas ruinhas. É, e aí você vai encontrar muitas ruas laterais, você vai encontrar muita loja de móveis antigos, né? Vintage. Tem coisa que é barata e tem coisa que é bem cara. Então, é coisa pra ver e se te servir algo, comprar. Aqui onde a gente tá é meio que o ápice da feirinha, né? É. Dá até pra subir ali pra mostrar a feirinha, não pra não ver, porque eu acho que é mais interessante. Mas na verdade aqui, ó, é o platô onde a gente tava e aqui vocês podem ver que começa uma ladeirona a descer, ó. Vai lá pra baixo. Eu vou subir aqui em cima desse negócio aqui pra mostrar pra galera aqui de cima, ó. Acho que aqui a gente consegue ver melhor, tá vendo? Então essa rua aqui, ela vai lá pra baixo, sentido Embarcadores. E aqui em cima tá as estações de Tirso de Molina e La Latina. Olha aí, lá embaixo, ó. Tô alto aqui, hein? Eu quase caí ali na hora de subir, cara. Deixa eu explicar pra galera o que elas podem encontrar aqui no rato. Roupa, diversos tipos de roupa. Roupa normal, roupa indiana, jeans, né? Jeans bom, antigo, usado ou não. Muita coisa de pele e couro que você consegue encontrar aqui. Tudo de segunda mão, tá, gente? Cintos de couro. Eu vi ali uma placa, inclusive, que tava cintos de couro por 10 euros, né? Então você tem conta, né? Por ser de couro. Sapato, joia, prata, cacareco ou monte, né? Tem gente que vende tipo cabeça de boneca. É, inclusive aqui você consegue comprar o corpo da boneca, a cabeça em outro lugar, chaveiros antigos, coisas do exército, por exemplo, medalhas oficiais. Quem gosta de colecionar selo, enfim, isso daqui é uma feira de antiguidades, porém... Moedas, né? Moedas. E tudo isso que a Rê falou você encontra de segunda mão, porém tem algumas lojas que tem também de primeira mão, tá? Então é tipo essa daqui que tá na nossa frente. É uma que tem até as etiquetas, tá vendo só? Então aqui são roupas que nunca foram usadas. E aqui pra baixo a gente tem as feiras já com produtos mais usados. E ó, a gente entrou aqui na Calle de las Amazonas e saímos nessa praça aqui que recentemente reformaram, pavimentaram ela, tá toda novinha e as barraquinhas voltaram pra cá. Então é outra opção também pro pessoal dar uma sapiada, porque tem algumas louças também aqui, né? Daquelas meias de porcelana. Ah, tem de tudo, rastro, exato. Aí, ó, os casacos de pele que eu te falei que eles vendem. Ah, é? Olha só os casacão de pele aqui, ó. Tem os pretos. Olha esse daqui que bonito. Oi, é pele pele mesmo, hein? Será? Olha só, pega nele. Não, é pele pele não. Não é? Nossa, tá muito estranho, tá muito parecido com pelo mesmo. Não, é pele pele. É pele pele. Pelo de animal mesmo, olha isso, cara. E aí, gente, tem aqui, ó, esses montes de roupa aqui, ó, tudo empilhada. E é isso aqui, ó, marcas de mulher por um euro. Então, você encontra peças aqui por um euro. Barato, né? Nossa, tipo, vier com dezão, sai com dez peças daqui. E aqui, ó, tá aquelas porcelanas que eu falei pra vocês, tá vendo? Aqui é muito lindo, né? É. Isso daqui, se a gente vai numa loja mesmo aqui em Madrid, você paga uma fortuna. E aqui, ó, isso daqui tá por doze euros. Olha só. Na verdade, isso aqui, não sei se é a marca mesmo, mas o imita uma marca portuguesa muito famosa. Mas, ó, do lado daquilo que é novo, tem essa parte aqui que são antiguarias. Antiguarias, é verdade, mano. Lembrei o nome, por fim. Mas, ó, tem bastante coisa usada, tá vendo? E aqui tem uma galera vendendo prata, ó. Coisas de prata, tem prata de lei, tá escrito ali. A dez euros, tá barato? A dez euros, tá bem, né? E fica simplesmente todo mundo nas barraquinhas aqui, cara. A gente vem aqui, geralmente, de manhãzinha e passa horas dando uma sapiada. Então, por isso que é interessante chegar cedo, que a gente já conhece, então a gente vem com uma coisa um pouco mais objetiva, já sabe onde tá cada coisa e tal. Mas pra quem não conhece, chega cedo, dá uma sapiada, uma vasculhada legal, porque tem bastante coisa. Por mais que não vá levar, é interessante também, né? Sim, e tem bastante oportunidade de casaco, gente. Sério. E além de ter coisas usadas assim, ó, nas ruas, tá vendo? Você consegue comprar prata, você consegue comprar um monte de coisa, tem as lojas também. Eu tenho um monte de lojas, ó lá, Antigüedades, Palácios. Essas lojas aqui, elas não costumam ser as mais baratas. Não, esses móveis costumam ser um pouco salgadinhos, assim, mas me deixam de muita, muita loja igual a essa pelo bairro, né? A hora de horas. E em particular, gente, desde essa pracinha aqui onde a gente tá, pra dentro. Então a gente veio de lá da rua, basicamente, principal, e dessa pracinha pra lá é onde tem os galpões maiores onde eles colocam esses móveis. Então, quem tá buscando um móvel antigo e quem gosta aqui é um bom lugar. A gente tem um amigo que ele pega muita oportunidade aqui. É, na verdade, é aquela coisa de você olhar tudo e investigar e tal, porque você consegue achar uma coisa boa e barata? Consegue. Sim. Mas se você tiver paciente. Estou lá te procurando, estava falando pro homem do meu lado, não era você. E eu, nossa, tem que filmar esses caras falando. E o cara olhou pra minha cara, assim, opa. A Renata se bobear é capaz de eu estar caminhando aqui, ela tá de braço dado com outra pessoa e nem se ligar. Nossa, uma vez em Barcelona eu tava de braço dado achando que era o Felipe, a gente tava vendo um cara tocar piano, acho. Foi. A hora que eu olhei não era o Felipe, eu falei, não, na verdade eu vi o Felipe lá e eu, oxi! É, ela me olhou e tava com o cara do braço dela. Não, ela tava tipo assim. Aqui o que eu falei pra vocês das bonecas, você consegue encontrar corpo de boneca, cabeça de boneca, então você pode vir aqui e juntar tudo. Às vezes você tem um brinquedo que tá faltando uma peça, com certeza no meio dessa tralha toda aqui vocês vão encontrar, entendeu? Essa calle aqui, gente, ela chama calle de Carlos Arnice, que foi aonde originou o nome El Rastro. Por que Felipe chama El Rastro aqui? Simplesmente porque o matadouro, né, de porco, de vaca, de tudo, ficava na zona sul da cidade, lá embaixo na ladeira. Quando eles traziam todos esses animais já cortados e tal, dentro das carroças pra cima da cidade, ficava um rastro de sangue nessas ladeiras. Foi o que originou o nome El Rastro por aqui. Curioso, né? Super, né? E é engraçado que imagina aquela época a galera ficar falando ai, vamos lá no rastro lá, fazer não sei o que, trocar não sei o que lá. Tipo... Vou lá no rastro de sangue fazer as coisas, entendeu? Mas é basicamente por isso, é nessa rua aqui. Por isso que ela é uma rua também muito disputada pelas pessoas, né, que vêm por aqui e pelos comerciantes. Aqui sim, dificilmente a gente encontra coisas novas, tá, gente? Então, a gente, aqui a gente encontra coisas usadas. E vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. que tem algumas pecinhas e tem, ó, um animal aqui que muito provavelmente eles usam pra colocar no pescoço. Você andaria com aquele animal no pescoço ali? Não, mas! Coisa bizarra! Muito louco, né? Mas enfim, gente, aqui tem alguns costumes que no Brasil seriam praticamente impossíveis. Ah, hoje em dia, né? Nem aqui mais você vê tanto. Nem aqui, é. Mas antigamente, ó, outra barraca de casaco de pele. Ó, essa barraca aqui é a outra barraca de casaco de pele. Então, elas são até que grandes, tá vendo? Eles têm, meu, dinheiro aí em produto, na verdade, e todo mundo vem buscar um casaquinho por aqui também. Inclusive, dona Renata está de olho no casaquinho de pele. Ah, eu não tenho coragem. Não tem coragem? Por quê? Ah, porque eu não gosto. É? Não. Bom, gostar eu gosto, mas não compraria pele. É, eu também não compraria pele, não, cara. Eu passo desse rolê aí. E olha aqui, ó, aqui é a livraria do rastro. Então, tudo muito bem organizado, separado por nome de livro, por autor. Só que não, né, gente? Na verdade, aqui fica tudo jogado mesmo, tudo separado, mas com certeza você chegar pra essa mulher aí e falar pra ela eu preciso de um livro X. E ela tiver, ela vai enfiar a mão naquele negócio ali e vai tirar o livro pra vocês de forma fácil, hein? Enfim, turma, essa rua é a rua mais louca do rastro. Olha só, você consegue de tudo aqui. Olha quanta tralha tem isso daqui. Eu, sinceramente, desses negócios aí que eu passo, entendeu? Não sou um cara que costuma consumir assim, coisas muito velhas e tal, mas a gente... Ah, olha, bonecas possuídas também tem... Não, bonecas possuídas, então, eu não costumo consumir essas coisas muito antigas assim, né? Eu tenho medo disso, gente. E é uma peça meio que desnecessária. Por exemplo, vamos achar uma peça aqui que é totalmente desnecessária nessa barratinha. Essas bonecas aqui com esse olhar aqui, olha só, um olhar fixo pra vocês. Tem uma boneca ali que ela é de porcelana branca, olha aquilo lá. Aquela é muito feia. Aquela é muito feia, você tá maluco, ué. Mas que nem, tem um castiçal ali, nada a ver, um relógio também, Aquelas bonecas ali no chão. Olha, ali tem só o corpo de uma boneca ali, ó. Toda umas Barbie aqui, ó. As Barbie até é toda pena. As Barbie tudo no cesto aí, ó. Enfim, gente, como tem gosto pra tudo, na verdade, eu tenho certeza que tem pessoas que curtiriam vir aqui comprar algumas coisas. você tem que entender que isso tá há muitos séculos aqui. Tá, desde 1740. E aqui na ladeira, turma, da metade dela pra baixo, olha, a gente começa a encontrar uns comércitos como esse daqui, que são lugares que vendem as tostadas, né? Então, as tostas, né? As tostas é um pedaço de pão e eles colocam um recheio em cima, mas elas não são pequenas, elas são enormes. E aqui é um dos lugares que tem dessas tostas. O nosso preferido não é nesse daqui, a gente prefere um que tá ali embaixo. Inclusive, eu perdi a Renata. Achei a Renata de volta. Gente, essas tostas, elas são muito tradicionais. Então, vir no rastro e comer uma dessas é praticamente obrigatório pra você ter a experiência completa, né? Eu acho que cada uma deve custar mais ou menos entre 4,50 e 5 euros por aí, né? É, mas como eu falei pra vocês, esse lugar daqui de cima, a gente mostrou pra vocês que é onde começam os locais de tosta. O nosso preferido tá aqui embaixo. Vou mostrar pra vocês agora. E ó, todo mundo pega as tostas e vem comer na rua aqui. Esse rapaz tá passando um sufoco danado pra poder comer essa tosta aí. Isso porque o Ramon Serrano, ele é mais duro, então é mais difícil de você poder morder ele. Eu, eu particularmente, não gosto de pedir tosta de Ramon Serrano porque ele parece uma sola de chinelo, entendeu? Mas, chegamos no nosso lugar preferido. Olha só. Esse daqui, El Capricio Extremeño, eles têm ali um menu, tem uma filinha pequena hoje, não tem fila, e ó, esse daqui é o menu deles. Ele tem 23 tipos de tostas, são de carne, de pescado, de vegetariana, vegana, enfim, e bebidinha. Olha só, o tamanho da tosta sai em cima, ó, e muito provavelmente nós vamos pegar uma, não. Quer pegar? O que você acha? Eu vou ficar na fila. Então vamos pra fila, então. Aproveitar que a gente tá na fila aqui esperando pra falar que, embora a feira aconteça somente de domingos e feriados, as lojas, que são lojas mesmo, elas abrem todos os dias, né? Então se quiser vir aqui ver as lojas de antiguidade, você consegue. No fim, pode pedir aqui dentro, vou passar aqui, porque vou curar fila, né, turma? Senão vai demorar muito lá fora, lá. Enfim, turma, você chega aqui no balcão, ó, vou virar pra vocês verem. As tostas, elas ficam todas aí em cima, tá vendo? Então tem tosta de tudo. Valeu. Graças a Deus. E olha só, acabou de chegar mais uma bandeja e olha isso, meu. Tem muitos sabores e a gente pegou essa daqui que nós vamos lá pra fora pra poder comer. Coquinha. Vamos sair? Bora. Enfim, deixa eu descer o óculos aqui. Estamos saindo já com a tosta na mão, ó. E agora a missão é encontrar um lugar pra sentar e comer, né? Na verdade é uma beira da calçada. A técnica é essa, apoiar aqui na mesinha, ó. Na mesinha. A gente deixa aberto. Entra um, passa uma barata ali. Passa uma barata ali, mas tá varando. Mas ó, dá uma olhada na tosta aqui, ó. Ela vem com uma maionese, ele põe um... É, maionese alioli, né, que eles chamam aqui, então ela tem um gostinho de óleo. Exato. E aí ele põe uns camarãozinho e ela fica, meu, molhadinha, entendeu? Vamos ver. Quanto você pagou? Boa, nem sei. Acho que ela é custa... Pera, a gente mostrou ali. 50. Ela com refrigerante. Comemos nossas tostas ali, ó, e aqui embaixo a gente tem um pouco de coisas de ferreteria, como eles falam aqui. Então tem, ó, chave de pengo, essas coisas, e aqui eles vêm minhas paelheiras, olha só. Isso daqui é o forno que você prepara a paelha. Você liga o gás aqui nessa ponta e eles têm as panelas ali, ó, também são as paelhas, né? E não só eles, tem um monte de outras barracas aqui. E é nessa praça também que acontece uma grande troca de figurinhas, cartas, que essas crianças adoram, que estão de moda. Por exemplo, a do Mundial, a gente fez aqui, da Copa do Mundo, a gente trocou as figurinhas do look aqui, de Pokémon, de Harry Potter, de... Todas, né? É assim, ó, tudo que você possa imaginar. Sim, é nessa zona aqui, ó. Então aqui a gente chega em outra praça, que é essa praça aqui, que ela é no Chicoquei del Campillo. Eu vou deixar o nome pra vocês aí. E aí a gente já encontra as barracas, tá vendo? Essas barracas, eles têm todos os álbuns e você consegue comprar as figurinhas que te faltam aqui com esses caras também. Caso você não queira comprar, essa daqui é a turma que fica trocando figurinha. Olha isso, o mar de gente que traz os filhos aqui e os adultos também que colecionam pra poder trocar, né? Ah, tem muito marmanjo que coleciona, né? E é uma boa opção pra quem vem com criança, que querendo estar de saco cheio de andar no rastro, pronto, aí chega aqui e já faz... Exato. E aqui na praça tem esse bar, tá vendo? Esquinato. que é um esquinão, né? Que a gente poderia dizer em português. E dá uma olhada aqui no cardápio deles. Eles têm pequenas porções, tá vendo? Então, isso aqui são porções pequenininhas, a paella por um euro, ó. Então, você consegue um pratinho de paella por um euro. te estorra com batatas, é isso daqui com batata, entendeu? Então, todos os pratos principais deles por um euro só. Então, esse daí é o típico bar que eu gosto pra caramba, entendeu? E aí? Muita coisa boa aí, não? Nossa, tem umas fitas do primeiro Nintendo, do Super Nintendo, do Mega Drive, tem um monte de coisa. É que tá voltando a moda também, né? Então, você encontra de tudo. todos esses negócios que tão voltando a moda começam a voltar aqui pro rastro também. A Rê achou uma oportunidade aqui, não? Tem essa loja que chama Panda Market Madri, é nova, porque eu não lembro de ver, e ali tá um cartaz escrito, para cada compra leva grátis uma cerveja, um café, um refrigerante ou uma água. Ou seja, olha aqui, é só falar, eu quero comprar alguma coisa, vem aqui pro cartaz e fala, quero o meu por direito. Eu acho que tem várias coisas, porque aqui tem coleira de cachorro, ali tem joia, ou seja, tem... Deve ser aquele bruxão geral mesmo, né? É um mercadinho. Galera, aí aqui, vocês veem que a multidão já tá se esgotando, já aliviada. É hora do almoço, a galera tá tudo indo almoçar já. Todo mundo correndo pra comer e a gente não é diferente, tamo deixando mais um dia de rastro pra trás. Gostou da pena? Super. Sempre muito bom. Um programa bem madrilenio, que a gente mesmo faz e que a gente recomenda pra cada um de vocês fazerem também, né? De verdade, espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham desfrutado desse vídeo e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!